Ontem, a SpaceX convidou alguns interessados nos serviços Starlink a participar do teste beta público do projeto. Batizado de melhor do que nada, o programa oferece acesso antecipado à rede por 99 dólares mensais, algo perto de 560 reais, mais 499 dólares, algo como 2.800 reais, que servem para pagar a compra do equipamento de acesso. Os participantes podem esperar velocidades entre 50 e 150 megabits por segundo, com latência entre 20 e 40 milissegundos. Além disso, a SpaceX informa que podem haver períodos sem nenhuma conexão. De acordo com o The Verge, clientes que participarem do beta terão acesso a um aplicativo com realidade aumentada. O recurso vai ajudar a escolher o local de instalação da antena e configurar o equipamento. Mais detalhes sobre essa experiência você confere no olhardigital.com.br. E aí 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 E aí